Fala Zéu! Pronto para perder? Não Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e desta vez eu estou aqui trazendo mais um vídeo de GTA V Online E a gente vai jogar umas especialidades aí aqui do canal Que acabou se tornando a mais recente aí, dentre elas o parkour né Mas é BMX, vocês estão ligados como o cara que manja das BMX? Só que não, mas eu vou provar para vocês como o cara é habilidoso E eu estou com o Elígio, fala Elígio! E aí pessoal, aqui quem fala é o Elígio galera E sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Parkuzinho aqui da BMX Parkuzinho da BMX Parkuzinho da BMX Ô louco! Olha os canos mano! Eita mano! Já pulei o cano, não pulei Nossa a galera bugou, legal ali eu vi Galera rapidamente quero comentar aqui com vocês Que se a imagem da minha física estiver meia bosta É porque o meu pai tirou uma lâmpada aqui do teto Que está com uma lâmpada amarela e não está bacana Mas vamos improvisar para esse vídeo E talvez este vídeo esteja saindo um pouco mais tarde no canal Que o horário dele era para sair às 8 horas E talvez ele não esteja saindo às 8 Mas vamos ver né, vamos ver que horário ele vai sair Mas me perdoem Me perdoem que vai ter dois vídeos hoje O primeiro já saiu e esse é o segundo E vamos lá né cara Isso aqui na BMX Vamos lá na picaretagem aqui de BMX Na picaretagem Pô, eu já estava tentando pinar, não sei porquê Eita o cara ali morrendo O cara morreu E morreu E morreu Ai caramba, estou caindo aqui na água salgada Uh, caí na água também e morri Tem que pular Mano, na moral Olha o nome desse mapa A Caverna do Delírio A Caverna do Dragão Caverna do Dragão Vê se vê aquela caverna do dragão na cabeça Isso é muito velho cara Caverna do Dragão Pior que passava na Globo isso aí Passava, até um dia desse passar Até um dia desses? É, passa ainda velho Caramba, as crianças de hoje em dia então ainda vê isso Se minha mãe assistiu e eu ainda conseguia assistir essa bosta Então eu já ia estar Eita mano, eu não estou conseguindo passar disso aqui Eu acho que eu já cheguei aqui na caverna do Delírio Delírio Isso aqui se fez como? Empinando, pulando, como é que foi? Mano, se eu não me engano já fiz esse mapa Moleque Eu estou passando tudo de first Ah mano, eu estou morrendo aqui na água Meu Deus Meu coração está até palpitando Na moral, acho que eu já fiz esse mapa Só que eu não lembro de jeito Eu acho que eu já fiz galera Meu coração está até palpitando aqui Meu Deus Como eu estou passando tudo de first First É, é, acabei de errar Não foi mais de first Seria muito lindo se tivesse feito o mapa de first O mapa aqui do A Caverna do Delírio Vocês não sabem o que acontece aqui Só eu sei Aí, passei moleque Boa Aleluia Eu estou gravando no ângulo novo aqui do meu cenário E eu acho que não está bacana aqui por enquanto Eu não estou acostumado com isso É o mesmo vídeo que tu grava aí, na verdade Sim, e o microfone está na frente da minha tela Ih Porque eu ainda não arranjei um lugar da hora para colocá-lo Mas vamos lá Mano, agora eu estou tenso Eu não sei se eu já fiz isso aqui Peraí Nossa, eu vi uma coisa por cima ali Ih Você já chegou na grade da Delícia? Na grade da Delícia? Isso Não sei Eu estou aqui tentando pegar um checkpoint que eu não consigo pegar Eu vou ter que subir de novo aqui para pegar Aí agora eu consigo pegar Moleque Passei aqui Peguei Por onde é? Vai, eu estou no escadinho Caramba Mano, só pela thumbnail do mapa Eu falei Eu presumo que este mapa seja bom Não sei Não sei Vamos ver Recomendo para quem fazer um Eita A grade da Delícia Agora eu sei que é a grade da Delícia Sabe? Sei Mano Se você fazer um mapa Bota um Um atame bem da hora Assim Que já chama atenção Já fica aqui Não, é isso que faz eu entrar nesse tipo de mapa Porque se não fosse isso Ai, caramba Como é que vai na grade da Delícia? Pô, deixa eu falar para a galera Porque talvez este vídeo esteja saindo mais tarde Olha aqui para você Olha aqui para você, moleque Olha, cachorro Sai daqui, seu cachorro Cadela do mal Cachorrão Prepara o boga aí que você vai tomar um NC hoje, hein, moleque Cadela do mal Ah, no outro vídeo do Zelda eu ensinei ele Foi uma delícia Não, o Elidio foi muito viado, velho Na moral Isso aqui é amigo Amigo é coisa para se guardar Pera aí Tu vai levar o NC hoje Mano, que grade viada Grade viada Nem conseguia se eu passar Só você pode se passar Desde quando uma grade tem sexo Sexo Desde quando ela nasceu Nossa Mano, não dá Ah, eu passei Nossa, eu quase errei aqui Como é que eu esquema dessas grades? Você sabe dar uma dica? Sim, a dica é você entrar nela pulando com o analógico para frente Cara, que mapa easy Que mapa easy Quem falou que eu estava pronto para perder aí, ó Até o Pelé respondeu para mim Que mapa easy Uhul Na moral, que mapa fácil, Elidio Na moral, ninguém conseguiu fazer aqui Ah, eu caí no mar Uh, uh Agora eu estou com a cueca molhada De água salgada Cheguei na metade do bagulho Ó, mas eu cheguei na metade Não consigo pelo menos chegar Direito no bagulho ali Aêêê, vou me cortar Nossa, meti a bunda ali no ferro Delícia, cara Hum Ferro Quem gosta de um ferro aí no arroz e feijão O Léo Strondo aqui puxa os ferros Bota ele no cantinho aí Bota ele Vida mate no dia Tá pra começar Não acordo muito cedo Sou meio marajá Batata, doce e frango Dá coceira no cu Nossa, o animal não pode molhar o biquinho da canela que já fica em choque Sinto muito, galera Tenho que dar NC pra vocês Aqui pra vocês, ó Uhul Não tem como dar NC, só um ganhando Aqui, ó Uhul Uhul Toma pra vocês aqui, ó Esse aqui caiu Mas enfim, galera Deixa eu mandar aqui um salve pro pessoal Nossa, nem eu sei Mas como eu vejo aqui a galera Aí, ó Deixa eu mandar um salve para o Darkzinho 4 e 20 XXMVR Blade Paulo Cesar GD66LL William Sniper Legion Oliver Que tá aí E Kaique Borges Um salve para todos aí Nossa, o William Sniper tá servindo de obstáculo aí pra galera, ó Todo mundo pulando ele Nossa, os caras tão morrendo no medo do negócio Não, pois é, eu vi Mas sinto muito aqui pra vocês, ó Fui embora, partiu Até o próximo vídeo Uhul Não, eu ainda vou terminar isso aqui, mano Elijo vai tomar NC hoje, galera Não vou, hoje eu não vou Deixa eu ver onde tá o segundo Não, mano, todo mundo aí Tá todo mundo aqui, velho Eu sou o segundo Então esse é o vídeo de hoje, galera Que ficamos por aqui E meu canal tá na descrição Ó, ó Vou te dar uma dica Tu vai sair da rampa Você vai cair nessa madeira aqui, certo? Uhum Você cair na madeira Bota o analógico pra frente Calma aí, ó Bota esse analógico pra frente Eu morri na madeira Não sei como E aperta o R1 Que você vai pular de frente Pra grade Você vai sair pedalando assim Na grade Aí tu vai aprender, mano Como que Que passa a grade da alegria Uhul Vou escolher a ruína Ai, porra Vai lá Deixa eu ver você jogar Pera aí Ô caramba Tô querendo trocar pra você Fica trocando por ele Sniper Não, não, não Dá ré Dá ré Dá ré no bagulho Ó Aperta pra dar um pulo Pula Pula e segura na loja pra frente Pra ele te pegar um impulsinho Aí, pula de novo O Eligio é muito lerdo Vamos lá agora A última chance antes de finalizar o vídeo Vai moleque Mostra o seu talento Pronto É isso aí galera No vídeo de hoje Já ficando por aqui Vocês curtiram Eu vou conseguir ainda galera Depois eu vou conseguir É, você vai conseguir muito Desse jeito que você tá Ó Meu Deus Chama o exorcista galera Chama o exorcista Ah, bate na grana Namorão Do jeito que eu tava Tendo melhor Ô Eligio Hum Você vai ver Quando eu postar esse vídeo Você tava parecendo o exorcista Cara Meu Deus Olha o que preço Mano, tem que te exorcitar 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 Nossa Como é que é a pronúncia Dessa palavra Exorcizar Exorcizar Ah, vou estourar aqui Logo vai Mano Vai ser a thumbnail do meu vídeo Você O exorcista Sim Tu vai ver Uh Ah, e tinha gente falando Ah, grava sem óculos Uh Cá estou gravando sem óculos Vai, pedala Não pedala Pois é É isso aí galera A gente vai ficando por aqui O canal do Eligio na descrição Ele pagando uma de exorcista aí Perante vocês E quem sabe Ele pode ser até Até a thumbnail do vídeo Se o celular maldito Tá tocando lá no microfone Vai pra lá Eligio Oi Sua última chance Vai Vai cara Pedala E é isso aí galera Fui Que bosta E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Depois de ver